Os moradores dos bairros Aviso e Interlagos estão dentro de um grande projeto do governo do Estado que tem o objetivo social de ocupar espaços, que hoje são utilizados por jovens e adolescentes com idades entre 14 e 24 anos. Para isso, montou um aparato que conta com o trabalho de pesquisadores, que tem conversado com esta população. O bairro Aviso tem cerca de 15 mil pessoas residindo nele, vivenciando os mais variados problemas sociais, que têm resultado das práticas delituosas mais variadas. O produto final disso é uma grave violência social constatada através de números de homicídios. Para isso, o Estado estabeleceu uma parceria com a FAPES, Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, Instituto Jones dos Santos Neves e mais duas secretarias que atuam juntas no levantamento de dados mais importante na ideia de ocupação social. Jorge Ricardo dos Santos Azevedo, pesquisador, detalhou o objetivo do levantamento desses dados. É interessante nós levantarmos esses números para que possa o governo promover ações para poder reduzir o número de violência, porque essa pesquisa começou a ser realizada porque 40% do número de jovens nessa faixa etária entre 15 e 24 anos foram índices alarmantes no número de homicídios ocorrido no Estado. Você tem ideia de tão alarmante que isso é, que isso representa 9% no total da população hoje no Estado do Espírito Santo. O trabalho neste momento é intenso. Todos os moradores encontrados nas ruas do bairro Aviso eram parados e recebiam informações sobre o levantamento das informações dos jovens e adolescentes dentro da faixa etária dos 14 aos 24 anos. Onde os números vão ser utilizados? O pesquisador tratou de desmentir as informações que eles farão parte, na verdade, de uma estatística policial. Essa pesquisa não vai para a polícia, como muita gente acredita, ela não vai ser divulgada em veículos públicos de forma específica, colocando o nome de ninguém nem nada, mas simplesmente de maneira estatística. Nós vamos fazer um levantamento e esse levantamento fica no banco de dados do Instituto Jones do Santos Neves, que é o instituto responsável por essa pesquisa. O problema social do bairro Aviso tem se revelado como um braço a ser usado por criminosos que agem na região. Esta foi uma maneira de ataque do governo do Estado que vai estabelecer políticas públicas como uma grande arma. Por isso, os pesquisadores orientam os moradores para que os recebam em suas residências e ajudem a esclarecer o que tem levado tantos jovens a se evadir das escolas e enfrentar grandes problemas. Na primeira etapa fizemos levantamentos acerca da rua, como está a situação dos bairros, para poder entender o perfil que esse jovem está inserido. E a pesquisa é realizada com jovens de 10 a 24 anos, que são jovens que estão fora da escola nesse segundo momento, que se evadiram. A gente quer entender por quê, por qual motivo você se evadiu, por qual motivo você saiu da escola. É simplesmente isso. É o governo do Estado querendo saber de fato com quem está lidando. O tamanho deste problema social, chamado segurança, e o que envolve jovens. Nós estamos próximos de um local onde a polícia sempre tem feito operações e feito muitas apreensões e prisões. E o que ela constata aqui, no chamado puteirão do bairro Aviso, é o problema chamado droga e o envolvimento de muitos jovens e adolescentes. Neste vídeo do site de Linhares, a polícia volta a fazer apreensões e prisões na mesma localidade. Ela mesmo revela que havia ali droga e foi um trabalho que também envolveu toda a sociedade. Encontramos aqui dentro desse tanque, em meio a roupas, só de abrir aqui o local, já sente-se o forte odor de maconha. Em meio a esse monte de roupa suja aqui, havia essa sacola e pelo forte odor aí já indicava a quantidade de entorno. que havia maconha aqui, nesse sacola e havia uma quantidade aqui expressiva de maconha. Alguns tabletes aí que devem estar pesando em torno de 3 quilos, em torno de 3 quilos. Casos assim têm recrutado jovens na faixa etária que o governo quer levantar dados de sua atuação e propor mudanças nesse cenário visto todos os dias na região. A pesquisa também está sendo feita em outras cidades, como é o caso de Colatina, vizinho de Linhares.